Marketing para pequenas e médias empresas. Esse é o nosso segundo vídeo falando com você, empreendedor. E hoje o nosso assunto é redes sociais e para isso estamos com o especialista no assunto, Thiago Sena. Bem-vindo, Thiago. Tudo bem? Obrigado, cara. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco para o empreendedor desse assunto que cada vez mais é relevante no dia a dia dele. Thiago, para quem não te conhece ainda, você poderia falar um pouquinho da sua história? Claro. Eu sou designer de formação, trabalho com redes sociais há mais de 15 anos. Já atuei com empresas dos mais variados portes, desde da área de entretenimento até crédito, certificação digital e agora eu estou aqui fazendo esse trabalho voltado diretamente para os empreendedores. Thiago, vamos direto para o tema principal desse vídeo. E hoje nós temos um empreendedor que é aquele empreendedor que tem que atender no caixa, que ele tem que atender o cliente dele, tem que ligar no WhatsApp, tem que tirar foto, fazer um post, tem que fazer tudo que uma empresa faz hoje. E pensando nisso e para facilitar a vida dele, aonde que ele tem que estar? Em qual mídia que ele tem que estar? Cara, a primeira reação que os empreendedores têm de uma maneira geral é querer estar em todas as redes possíveis e imagináveis. Mas assim, a dica é que você esteja onde você consegue produzir o conteúdo de uma maneira recorrente, sabe? Para que você tenha uma presença efetivamente ativa. Não adianta você fazer uma postagem hoje e só fazer uma próxima postagem daqui a 15 dias naquela rede, porque esse teu conteúdo vai morrer e você não vai ter a relevância que você merece dentro desses canais. Então a dica é, procure postar onde você consegue ter consistência e principalmente onde você consegue atingir as dores que esse teu usuário tem. Quando você faz a criação dos perfis, busca focar nos perfis onde o teu cliente vai estar para que você possa fazer essa criação de conteúdo de uma maneira que seja relevante para ele. Tiagão, baseado em tudo isso que você falou, como que eu devo saber com o que eu falar? Com quem que eu vou falar, né? Eu vou estar na rede social, vou criar um perfil e com quem que eu vou estar falando ali? Com como eu saber isso? Cara, é assim, normalmente o empreendedor, né? Ele já fez ali um plano de negócios, né? Tem isso miuçado, qual é o teu público-alvo. Saber o público-alvo é muito importante, mas para as redes sociais, a gente tem uma técnica que a gente chama de personas, né? Que é você personificar quem é esse público AB ou classe CD de 20 anos. Não, você vai falar com a Maria, que tem as dores, que sabe quais são os seus hobbies, que sabe o que é que ela quer consumir. Então a ideia é que você procure mesmo, pesquise com os teus consumidores quem é essa pessoa, né? Quem é, quais são as dores, quais são os hobbies que essa pessoa tem, quais são os hábitos de consumo que ela tem, né? Para que você possa ter isso esmiuçado. Porque fica muito mais fácil você falar com a Maria, você falar com o Henrique, né? Do que você falar com um número genérico, né? Que está ali no teu plano de negócio. Então cria essa persona e quando você estiver criando esse conteúdo, né? Pensa em como é que esse conteúdo vai de encontro aos desejos e anseios dessa persona. É, Tiago, você falou dessa questão da persona e muitos dos nossos empreendedores até sabem o que é a persona, só que não conseguem atuar, né? Ou criar a persona por conta de tempo e tudo mais. Como que eu faço uma persona? Como que eu passo a passo para criar uma persona? Hoje a gente tem na internet bastante conteúdo a respeito do assunto, tá? Então existem diversos links, basta fazer uma pesquisa rápida e você vai encontrar geradores de persona, né? Onde você vai incluir quais são esses dados e você vai respondendo perguntas, né? Como se fosse um roteirinho mesmo, né? Um passo a passo e você vai conseguir ao final desse processo ter a tua persona gerada com nome, idade, hábitos de consumo. Então isso vai servir como um guia para você poder fazer essa criação de conteúdo de uma maneira muito mais fácil. Tiago, a gente está falando de persona, né? É muito legal esse criador. Agora a pergunta que eu queria fazer para você é como eu posto? Como eu devo postar? Cara, você deve postar o conteúdo que resolva o problema do teu cliente. Pensa assim, se é uma loja de roupa, de moda, cara, posta, por exemplo, um look com os teus produtos, né? Para que aquela mulher possa ir para uma festa, né? Ou você é uma loja de material de construção, por exemplo. Poxa, será que aquele cara sabe como é que faz o reparo de uma descarga, né? Pega isso e dá dicas efetivas para o teu usuário, para o teu consumidor, mostrando o teu produto na prática. Dessa maneira, você vai estar criando um conteúdo que é relevante para ele e vai estar demonstrando como é que o teu produto resolve o problema dele. Então a gente pode falar para o nosso empreendedor é gerar valor para aquilo. Sempre. A ideia é sempre fazer um conteúdo que seja, que resolva o problema do cliente, né? Que gere valor para ele, que dê atenção a ele e mais do que o conteúdo em si da atenção, você tem que dar atenção a esse cliente. Quando ele responder, quando ele interagir com o teu conteúdo, interage com ele. Rede social é uma conversa, tá? Se você só fala e não responde, você está deixando o teu consumidor no vácuo. Então fala para ele, fala com ele, conversa com ele. Dá espaço para que esse consumidor interaja com você. Cria stories, por exemplo, no Instagram ou no Facebook, mostrando qual é o passo a passo. Faz enquetes, faz todo esse tipo de coisa para que você tenha uma relação fluida com esse seguidor. É, Tiago, você falou a questão da resposta, né? Hoje existe um tempo médio para a resposta das redes sociais? Assim, putz, tem que ser de tal tempo. O tempo é o quanto antes. O mais rápido possível. O mais rápido possível. As pessoas, elas estão muito imediatistas. Então se você faz um conteúdo e você posta e você tem a interação ali e você só vai ter uma resposta para essa interação dois, três dias depois, cara, você já matou essa conversa. É uma conversa, tá? Você precisa ter uma agilidade ali no teu conteúdo. Uma coisa que, uma boa prática que a gente fala, é você fez a postagem, acompanha aquela postagem ali por uma hora, uma horinha e meia, sabe? Para que você veja ali, pelo menos nesse lançamento da tua postagem, do teu conteúdo, qual é a interação que você está tendo. Legal essa questão da interação, tudo. E eu vi uma outra pergunta aqui. Como saber que está dando certo? Como saber que aquela publicação é uma publicação boa, que deu certo? Cara, defina metas, tá? Sempre para as tuas redes. Mas que sejam metas reais. Não adianta você achar que no teu primeiro post você já vai ter 100 milhões de visualizações. Defina metas que sejam reais, tá? Que estejam adequadas ao teu negócio, ao teu momento de vida, né? Ao teu momento que você está construindo essa rede. É uma construção, tá? Busca focar em engajamento, comentários, curtidas. Busca focar no número de visualização, mas com foco em quanto tempo a pessoa está vendo o meu vídeo. Não simplesmente pessoas que assistiram, sabe? Tenta ter uma métrica que seja sempre uma métrica que busque a qualidade. Quando você entrega qualidade, você vai receber de volta esse tipo de feedback do teu usuário também. E assim, existem hoje as principais redes, né? A meta, ela tem um content creator. O TikTok, ele tem também coisas relacionadas a quais são as principais tendências que estão acontecendo. Busca isso na rede e olha lá quais são o que é que dentro do teu segmento está sendo atuado e está sendo visto. Isso é gratuito, né? Está disponível para todo mundo poder ver nas redes. E é uma forma de você poder balizar como é que você está fazendo a criação desse conteúdo. Baseando nisso que você falou agora, eu estou pensando naquele pequeno empreendedor, tá? Aquele cara que está ali no começo, que nem uma caixa de material de construção, uma moça que vende bolos, né? Uma... esse tipo de público, né? E aí, quais são as principais métricas que eles têm que perseguir? Hoje, olhando para métricas, para números. Cara, é assim, eu buscaria sempre a questão do engajamento, tá? É assim, saber quais são os números de curtidas, de comentários, de interações. Hoje, uma métrica que está crescendo cada vez mais é a quantidade de salvamentos que você tem em uma postagem no Instagram, por exemplo. Porque aquilo ali está demonstrando qual é o interesse real que o usuário tem, né? Muito mais importante do que você ver o número de crescimento de visualizações, é você saber como é que aquele conteúdo está atingindo o teu usuário. Então, o engajamento, curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos, são métricas que são muito mais importantes. Thiago, muito obrigado pelo papo. Muito obrigado por tirar todas as dúvidas que nós temos sobre redes sociais. Foi muito bom tê-lo aqui hoje. Cara, o prazer é meu e espero poder voltar e poder ajudar cada vez mais os empreendedores a poder evoluir os seus negócios no ambiente digital. Perfeito. Pessoal, você que assistiu esse vídeo até aqui, curta, comente, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi falado, entre em contato, mande mensagem aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em poder responder vocês. Até mais.